Boa tarde, estamos no ar, estamos começando mais uma entrevista no Amazonas Atual pelo Facebook. Convidamos hoje, nesta tarde de segunda-feira, o candidato a deputado federal Willace Souza. O Willace Souza é filho do ex-deputado estadual Wallace Souza, uma figura conhecida, o pai, uma figura conhecida da política amazonense. E nós vamos aproveitar esta tarde aqui, esta meia hora, para bater um papo com ele, que resolveu entrar na política neste ano. Willace, em 2009, quando o teu pai foi cassado, eu cheguei a te ver ali na Assembleia, no dia da cassação, tu acho que tu foste à Assembleia Legislativa, acompanhou ali a votação em que ele saiu derrotado e deixou a Assembleia naquele dia. Qual foi o sentimento aí naquele dia que tu vivenciaste? Valmir, primeiramente, boa tarde. Agradeço aqui a oportunidade de estar no Amazonas Atual pela primeira vez com você dando entrevista. E quanto a esse dia triste, né, na história da nossa família, quanto do meu pai, né, foi um sentimento de tristeza, né, mas ao mesmo tempo de querer dar a volta por cima, né, de que aquilo iria passar e todo aquele momento a gente iria dar a volta por cima e talvez no futuro eu até seguisse o legado do meu pai a partir dali, né, depois desse tempo, né, mas infelizmente... Pois é, em 2012, tu deste uma entrevista ao Jornal da Crítica, que tu dizia, foi em julho de 2012, dizia que queria seguir os passos do teu pai, né, mas que ainda não sabia quando que isso ia acontecer, né, nós estamos, isso foi seis anos atrás, mais ou menos, 18 anos. É, então, é... Ali em 2009, você tinha quantos anos? Tinha 14 anos, né? Ali em 2009, você já pensava em fazer uma carreira política? Ali em 2009, eu ainda não tinha 100% essa consciência de ser candidato a alguma coisa, né, eu já, eu ainda até esperava que o meu pai viesse a ser candidato em algum momento novamente, né, eu não esperava que acontecesse da maneira que aconteceu. Mas a política sempre esteve me acompanhando, meu pai sempre me estimulou muito que eu seguisse essa, esse, essa caminhada nele, né, esse legado, ele sempre falava aos amigos de que eu seria o único que iria seguir o legado dele, e aquilo ficou na minha cabeça desde muito, muito jovem, né, e quanto à minha entrevista ao Crítica em 2012, com 18 anos, que eu falava que eu não sabia quando iria ser candidato, é porque eu também não tinha, não tem, não tenho até hoje essa vaidade, nunca tive pressa de ser candidato, né, então eu sempre preferi me amadurecer, me preparar, para que quando chegasse o momento certo, eu fosse candidato e tivesse o que apresentar às pessoas do Amazonas. Mas, 23 anos, você tem 23 anos hoje, né, não é muito cedo ainda para entrar na política? Valmir, eu te confesso que todo mundo pergunta a mesma coisa, todos falam a mesma coisa, não é muito cedo, você não é muito jovem para ser candidato. Principalmente a federal, né? Principalmente a federal, sim, mas eu faço uma outra questão, uma outra pergunta a essas pessoas que fazem esse tipo de perguntas de por que tão cedo? Então, por que não um jovem, né, porque sempre nós optamos por alguém que já é, já tem uma certa avançada idade, né, às vezes nós buscamos reeleger alguma pessoa por conta da sua idade, mas nunca optamos por um jovem. Então, eu sou o candidato mais jovem dessa eleição a deputado federal, e eu acredito que é até um ato mesmo de ousadia, né, de ser candidato com 23 anos logo a deputado federal, primeira candidatura. Mas as minhas propostas já me levam a um patamar de uma campanha de propostas, né, não é uma campanha de uma pessoa que está se aventurando, é uma campanha de alguém que quer fazer a diferença na Amazonas e que vem se preparando há anos para isso. O teu pai foi caçado porque, naquele período, foi acusado de participar de uma organização criminosa que, segundo a investigação da polícia e depois o Ministério Público fez a acusação de que ele participava de assassinatos para filmar e apresentar no programa de televisão, né? Você nunca se convenceu de que ele tinha culpa no cartório? Nunca, inclusive há muitas coisas, muitos fatores que já comprovam que o meu pai não tinha envolvimento, né? Inclusive você não encontra em canto nenhum uma escuta telefônica do Ola se ordenando assassinato de ninguém, né? E hoje você encontra até a escuta telefônica do próprio presidente Michel Temer, né? Mas de um deputado estadual da Amazonas nunca encontrou e a polícia nunca sequer divulgou se encontrou, né? E até 2010 o meu pai não foi condenado a nada, foi apenas denúncias, denúncias apenas por depoimento e sem comprovações. Inclusive aquele dinheiro apreendido na casa do meu pai já retornou à família justamente porque não encontraram provas das coisas que o acusaram, né? E dessa forma nós fomos desmascarando aos poucos essa trama que envolveu para que se perseguisse o meu pai e acabasse com o crescimento da família Souza, né? Porque a família Souza vinha de uma ascensão não proveniente de caciques políticos, mas sim proveniente do povo, né? Então isso foi o fator principal, determinante para que se planejasse toda essa trama que iria perseguir o meu pai e destruir a sua carreira política. Mas teve a prisão dele, né? Depois da cassação veio um mandado de prisão, ele foi preso antes do julgamento, mas foi preso preventivamente e estava preso quando faleceu no hospital. Depois disso o processo parece que foi extinto por conta da morte, né? Teve alguma continuidade esse processo? Você disse que o dinheiro foi devolvido, não foi por conta da morte ali ou não? Não, o dinheiro foi devolvido, inclusive estava no nome do meu irmão, do Rafael, né? E o Rafael continuou dando, o processo continuou no nome também do Rafael, né? Mas o dinheiro acabou sendo estornado para a família por não encontrar, de acordo com declarações do juiz Mauro Antônio e atos ilícitos dentro do dinheiro. Então o dinheiro retornou à família por não encontrar indícios de ilegalidade. Então isso foi o fator determinante que se retornasse. Agora o Rafael foi condenado pela assassinato de pelo menos duas pessoas, né? Então cumpriu pena. Ele foi condenado por um júri popular, que foi também muito estranho, né? Porque só condenaram o Rafael de primeira e absorveram dois, né? Então só o Rafael estava ali, enquanto no depoimento diziam que tinham mais pessoas, né? Então são várias coisas ali que eu acho que cabe ao Rafael se justificar e não a mim, né? Eu sou candidato a deputado federal. É porque a gente estava falando do caso em si, né? Do caso que envolvia tanto o teu pai quanto ele. Sim. Aliás, quem falou dele foi você. É, exatamente. Mas a questão do meu pai se trata de que ele faleceu sendo inocente. Ele não foi julgado até a morte dele, não foi condenado a nada. E até o presente momento ele não teve nenhuma escuta telefônica nem nada divulgado que comprovasse o seu envolvimento. Seguir os passos do teu pai, você não pensou também em fazer um programa de televisão? Olha, Valmir, é algo que já chegou a me seduzir, né? Eu tenho muita atração mais pelo rádio. Eu sempre gostei mais dessa área do rádio, né? Mas o programa de televisão já foi mais atrativo pra mim. Hoje em dia eu penso mais nessa questão de rádio por ser mais jovem. Também gostar muito dos assuntos que a rádio também propõe, né? Eu acho que é algo mais solto, que você pode dialogar mais com as pessoas, né? Então eu acho mais interessante a rádio. Mas o meu pai, ele sempre foi um comunicador, né? Eu sempre... Eu, inclusive, fiz um blog, tinha um blog onde eu fazia a fiscalização do poder público e falava sobre política, apenas sobre política. O nome era Política Sem Balela e logo depois mudou pra Sem Balela, né? E ali eu ia na Câmara Municipal, ia na Assembleia Legislativa, ia nos bairros também, fiscalizava, cobrava atitudes, né? E trabalhava dessa forma. Então essa parte de comunicação também ainda tá junto comigo, né? Da parte do meu pai, que sempre foi um radialista, né? Um comunicador. Então isso foi uma coisa que eu dei continuidade também. Mas dei uma pausa, mas pretendo voltar, que eu gostava muito de fazer. A família Souza tentou a eleição em 2014. Tanto o Carlos Souza quanto o Fausto Souza tentaram. O Fausto pra deputado estadual, o Carlos pra federal. Todos os dois foram derrotados. O Carlos ficou como suplente. Assumiu agora, mas neste ano nenhum dos dois é candidato, né? Sim, nenhum dos dois. Eles optaram por não vir candidato a nada a essa eleição. Estão te apoiando? Estão participando da tua campanha? Olha, não. Não estão participando da minha campanha. Estou fazendo uma campanha eu e as pessoas que gostavam do meu pai, que amavam o meu pai, que gostavam do que ele fazia pela família, né? E, infelizmente, o Carlos não pode me acompanhar, né? O Carlos está passando por alguns problemas pessoais. O Fausto é de outra chapa, né? E está apoiando o seu outro majoritário. Então, nós estamos seguindo caminhos distintos, né? Como sempre foi, né? E eu sempre procurei por seguir aquilo que eu tenho na minha vida, né? Eu nunca dependi, nem subi nas costas de ninguém. Eu sempre construí a minha história, também baseando pela história do meu pai. E assim eu tenho seguido, junto com apoiadores do meu pai, pessoas amigos, né? Que têm ido para a rua comigo fazendo uma campanha totalmente sem recursos, mas com muita vontade de fazer diferente. Exatamente. Eu vi lá no site do TSE, não tem nem um centavo ainda de doação, nem de gasto da tua campanha. Não está gastando nada? Não. Já fez agora a primeira doação, agora na nossa... Eu vi na sexta-feira passada. Já fizemos agora recentemente, que é para dar um up na campanha. Nós temos muitos voluntários, muitas pessoas que já estão nos ajudando, né? Que tem realmente muitas pessoas que o meu pai fez muitos amigos, né? Gente que me abraçou de uma forma que eu realmente fiquei muito feliz, né? Dessa forma como estão me tratando. E eu tenho caminhado dessa maneira. Agora, tu te filiaste no Avante por quê? Olha, quando eu me filiei no Avante, eu pedi ao presidente do partido, né? Para que ele me desse uma certa liberdade, né? Uma certa independência quando eu estivesse na Câmara Federal. Meu projeto já era de deputado federal, né? Então eu falei, olha, quando eu estivesse lá... Eu conversei, inclusive, com o presidente nacional e falei, olha... Quando eu estiver lá, eu sei que eu... Tendo conhecimento de que os partidos, eles prendem muito, né? Os seus filiados, eu pedi que eu tivesse a independência de defender aquilo que eu acredito lá na Câmara Federal. Então, dessa maneira, foi acatado. Me deram a garantia de que eu também poderia ter voz dentro do partido. E isso foi o que me levou para lá, né? Eu acho que eu não teria muito espaço em outros partidos. E dentro do Avante, eu considero tendo voz, né? Podendo conversar, podendo também dar minhas ideias. E esses partidos grandes, às vezes, eles não te deixam, né? Falar. Hoje tu és estudante de... Administração. Administração, né? Qual é o... Tá numa fase inicial do curso? Tá numa fase inicial do curso ainda. E você trabalha? Olha, eu tenho esse meu blog, né? Esse meu portal, que é também um trabalho que eu já tenho há dois anos, né? E que também é uma forma de tirar a minha renda. Ok. Se tivesse... Você esteve em Brasília recentemente? Disse que você esteve lá com o presidente do Avante. Não, eu fui e ele não estava. Eu falei com ele pelo celular. É, eu vi uma entrevista tua em outro site de notícias e você falava que tinha voltado de Brasília recentemente. Esse teu trabalho te permite viajar e... Sim, isso que é o interessante da comunicação, né? Você que é um comunicador, acho que ele te permite fazer esse trabalho, né? De ir nos outros lugares, fazer entrevistas. Eu tive a oportunidade, inclusive, de fazer uma entrevista com o presidencial Jair Bolsonaro, com o presidenciável Álvaro Dias, junto com o Marcelo Valle, que me acompanhava. Era algo que me trazia muito... Era muito gostoso de se fazer, né? Nós acompanhamos uns momentos bem interessantes em Brasília, com o Sem Balela, né? E isso foi tudo... Foi bem animador, porque a gente conheceu ali os bastidores de Brasília, mas na forma de comunicador, né? E passando para as pessoas ao vivo, fazendo aquelas transmissões ao vivo, e isso era muito legal. E depois o blog passou mais para um blog de notícias, e a gente deu uma parada. Mas agora a gente está sempre tentando voltar com os vídeos, né? Eu já estou chamando alguns voluntários, alguns amigos, para a gente voltar com os vídeos nos bairros, voltar e ir para Brasília de novo. Assim que passar essa fase de campanha. E o que você está conversando com o eleitor para tentar ganhar o voto dele? Que tipo de proposta você faz para ele? Olha, Valmir, as minhas propostas, as principais, né? Além de transparecer às pessoas o meu caráter, os meus valores que eu carrego comigo, são os valores de um jovem, uma pessoa que nunca foi candidato a nada, que é ficha limpa, que tem 23 anos de idade, e que tem ideias inovadoras para o Amazonas, que pretende recusar alguns privilégios que os deputados federais têm, que são aqueles privilégios que são absurdos, né? Como auxílio moradia, o apartamento funcional que eu recusei, a ajuda de custo parlamentar, que é mais conhecido como 14º, 15º salário, que é algo totalmente irreal na realidade do brasileiro, e que pode ser mudado, que pode dar uma economia a mais para o bolso do brasileiro. Se todo deputado agir dessa maneira a partir do nosso exemplo, eu acho que a gente pode dar uma economia a mais para o Brasil, e diminuir também o custo do Brasil através da diminuição de impostos, a diminuição ao mínimo de impostos. Nós diminuindo os salários, como propõe aqui a PDL, que eu também defendo, que é a PDL 367, que é uma proposta de 2017, que reduz o salário de deputados e senadores, reduzindo o custo do Brasil, nós podemos ter mais flexibilidade para melhorar a vida do contribuinte. Quando nós reduzimos o imposto, nós podemos facilitar a vida do contribuinte. E assim, diminuir também o Estado, enxugar mais o Estado, diminuir os cargos comissionados, diminuir ministérios. Eu acho que a partir daí, nós podemos dar uma melhorada na realidade econômica do Brasil. Se abrir a mão do auxílio moradia e do apartamento funcional, pagaria aluguel, então? Pagaria aluguel por meio do salário. O salário de um deputado federal é 33 mil reais. Então você pode viver com 33 mil reais e pagar o aluguel. Eu não vejo necessidade de receber fora os 33 mil reais, mas 4 ou 5 mil reais de aluguel todo mês, de auxílio moradia. E que às vezes um deputado federal vai lá e paga um apartamento de dois e fica com o resto. Então são coisas irreais e que devem ter um mínimo de coerência de um jovem, uma pessoa que quer inovação na política, propor isso. Você propor que a redução desses privilégios que são desnecessários. O auxílio palital, inclusive, já foi extinto lá na Câmara. Sim, sim. Agora, para o Amazonas, quais são as bandeiras que você defende para o Estado? Primeiramente, uma alternativa viável que seja para a Zona Franca, que tire a gente da dependência da Zona Franca. Porque parece que de 4 em 4 anos aparecem os salvadores da Zona Franca. De 4 em 4 anos, parece que na época de eleição é quando a Zona Franca fica mais em perigo e que vão tirar, aí aparecem, não, renovamos por 50 anos, não, trouxemos de volta os incentivos, as insensões fiscais. Então vivemos sempre na iminência de poder perder a Zona Franca e acabar com o nosso Estado, falir o nosso Estado, como já está acontecendo. Foi um modelo, é um modelo interessante, sim, a Zona Franca é um modelo interessante, mas nós não podemos mais pensar só dessa maneira. Nós podemos ver outras coisas que são mais viáveis, como investir em tecnologia, partir da educação dos jovens, preparar os jovens para a tecnologia que vai vir no futuro e não tornar eles dependentes da Zona Franca, que a Zona Franca são indústrias. Aqui a gente pode começar construindo startups para fazer aplicativos de celular, quem sabe, e assim nós irmos mudando como, melhorando a renda do cidadão amazonense. E para isso tem que investir também na educação, mudar a grade, criar um meio com que o jovem se insira na tecnologia e comece a pensar dessa maneira. Então a Zona Franca precisa não ser a única alternativa, nós precisamos pensar em outro e eu apoio qualquer outro modelo que seja também favorável ao Amazonas. Assim também como a, como é que se chama, buscar por dentro da floresta amazônica também, que é o nosso principal ouro do Amazonas, é uma maneira de favorecer a economia do Amazonas. Nós temos muitas riquezas, pisamos em ouro e às vezes nós passamos pelas dificuldades mais absurdas no interior do estado, que são os caboclinhos que pisam em ouro e não podem valorizar a sua terra, tirar da sua terra o seu sustento. Eu penso que, pensando de modo sustentável a Amazônia, nós podemos também tirar muitas riquezas e muitos benefícios para os nossos irmãos exteriores do estado. Você está numa coligação que é a coligação do governador Amazonino Mendes. Eu voto na Amazonas. Essa coligação corrobora com esse pensamento teu de desenvolvimento para o Amazonas? Olha, eu penso que o Amazonino, que já teve, já vai para o quarto, já quer ir para o quinto mandato, ele tem ideias para o caboclo do interior, por isso que ele é muito valorizado no interior, no setor primário, nessas questões. Então, eu penso que ele pode valorizar, sim, essa parte, mas também nós, como jovens, podemos também indicar para o Amazonino novas alternativas, não só essa alternativa de Zona Franca, mas falar, olha, Amazonino, nós temos aqui como proposta, nós, quanto jovens, de que se dê outra alternativa para o Amazonas começar a crescer, não só dependente da Zona Franca. Então, eu penso que ele é uma pessoa flexível, pelo que eu conheci do Amazonino, tive poucas conversas com ele, mas penso que é uma pessoa flexível e que está apta a aceitar as propostas dos jovens para o futuro do Amazonas. Eu ia perguntar se você já teve alguma conversa com o Amazonino. Eu sou vice-presidente do partido, do Avante. Negociou com ele a aliança. Essa lida do Avante para o PDT, ela vem de cima para baixo. Você viu que o PDT coligou com o Avante para o apoio do Ciro Gomes à presidência, que, além disso me esticando, eu não apoio o Ciro Gomes para a presidência. Mas o Avante acabou fechando de cima para baixo. Então, fechamos aqui também no estadual com o partido do Amazonino, o PDT. Ok. Eu queria tocar num outro assunto, num assunto que foi o assunto inicial da nossa conversa. Sim, então pode tocar. Eu soube que tem uma, não sei se é a BBC ou é uma empresa que trabalha para a BBC, que vende seus produtos para a BBC. Acho que veio aqui fazer um documentário a respeito do Wallace Souza. A informação que eu tenho de bastidores é de que é um documentário em que o Wallace aparece ali, não sei se é ele mesmo ou se é um personagem inspirado nele, mas aparece ali e em alguns momentos você o vê como um vilão e em outros momentos como um herói. Você tem conhecimento do conteúdo desse filme? Olha, eu gosto de falar desse documentário porque eu sei que vai ser um documentário bom. Não tivemos nada nesse nível produzido até hoje sobre esse caso. Até hoje nós não tivemos nada produzido dessa relevância, dessa maneira como eles estão fazendo. É tudo muito criterioso, tudo muito bem elaborado da forma que eles estão fazendo. Estão pegando bem a fundo mesmo, eles foram bem a fundo nesse processo. Não tem, de acordo com... Inclusive falei hoje com o diretor do documentário, ele me ligou, lá de Londres, e ele falou a respeito desse caso de uma forma bem abrangente, e citou o meu pai, mas só que não tem nada que envolva ele como um personagem, não tem ninguém fazendo, contrassenando o Wallace Souza. Talvez tenha algumas simulações de casos, de algumas partes, como está escrito no contrato, porque é um documentário. Então o documentário é praticamente eu falo aqui, aí aparece outra pessoa, fala ao seu lado. E assim vai. E para dar uma visão para o telespectador, eles fazem algumas simulações. Você aparece no documentário? Eu apareço muito. Eu gravei mais de 30 horas de conversas. Eles filmaram comigo lá no Pietro Tropical, filmaram em três casas diferentes, filmaram eu assistindo o programa. São várias coisas. Então é algo bem, que vai retratar bem, vai falar do começo da vida do Wallace, pegando pessoas da intimidade dele, familiares, e que vai mostrar muita coisa que as pessoas não têm conhecimento. Quem era o Wallace Souza? De onde ele veio? Por que surgiu? Porque isso tudo, quando você vai fazer um documentário a nível mundial, como é esse documentário do Daniel Bogado, ele precisa mostrar para as pessoas de lá, de fora, quem é o Wallace Souza. Aqui nós conhecemos. Aqui as pessoas conhecem o Wallace Souza de acordo com o que a mídia vendeu. Mas conhecem o Wallace Souza. Lá não. Lá eles precisam falar, o Wallace veio dessa família, o irmão é esse, passou por isso, a história é essa. Tanto é que eles pediam para mim. Não, olha, seja bem específico quando você for falar, porque lá eles não sabem. Entendeu? Então você não pode falar numa linguagem que só o pessoal daqui sabe. Então foi algo que me deu oportunidade. Quando eu tive a oportunidade de falar, eu não pensei duas vezes, eu falei, eu vou falar tudo o que eu sei sobre o caso, ou tudo o que o meu pai me falou, porque é uma imprensa de longe, do exterior, e que eu confio, de certa forma, de que não vai ter nenhuma alteração nas coisas que eu falei. E eu cobrei isso deles. Então é algo que está me dando uma certa segurança. E ali eu tive total liberdade para falar o que eu acho justo falar. E entregamos ali tudo o que nós temos de comprovação do meu pai, de provas nossas que comprovem a inocência do meu pai, estão lá. E vai sair em maio de 2019. Maio de 2019. Pois é, como documentário, claro que não ia ter um personagem atual. É, tem só uma simulação. Pois é, mas ele deve aparecer em algumas momentos. Não, ele vai aparecer, os vídeos dele, eles têm coisas exclusivas do meu pai. Eles mesmo falam. Nossa, nós conseguimos muitas imagens. Só não tem um ator que... Não, tem um ator. Tem naquele do Discovery Channel que saiu, que inclusive nós estamos processando o Discovery Channel, por conta daquele absurdo que fizeram, aquele... Algo totalmente sem nexo, né? É o que foi... Que já saiu na Lendas Urbanas. Na Space, né? Não, a do Space é um caso que a imprensa colocou como baseado no caso Wallace, que realmente parece... Porque é um apresentador que... Sabe? Tem... Parece um pouco, né? E foi o que o diretor falou. Olha, tem vários casos assim e tal e não tem nada que vai citar seu pai. Tudo isso eu já vinha falando há mais de três anos. Olha, vai ter esse... Vai ter essa série. Isso é uma série... O que eu estou fazendo é o documentário lá. O que eu estive junto fazendo. Mas essa série não tem nada a ver. É uma série que se você assistir não tem nada que ligue Wallace e Souza ao Silas Campelo, né? Que é o... A do Discovery Channel tem. A do Discovery Channel cita de forma incisiva o meu pai. Né? Mas é algo totalmente assim... Sabe? Eles pegaram aquela matéria do Fantástico e colocaram, reproduziram da forma americana de se fazer. Algo totalmente absurdo. Até o próprio diretor desse documentário de Londres achou algo absurdo. Ele falou, cara, não tem nada a ver. A gente está aqui basculhando há mais de um ano esse processo e não tem nada a ver com o que eles mostraram ali. Então, ele falou que ele deu gargalhadas quando ele viu aquela parte do Discovery. Aquele Discovery falou, cara, isso aqui é um absurdo o que eles fizeram. Então, a partir disso, a gente acabou procurando um advogado de São Paulo, Dr. Gerson, e processamos o Discovery e estamos aí em processo. Esse processo é na justiça americana ou é o quê? Eles ainda estamos elaborando. Porque como é um processo muito complexo, nós estamos processando algo muito grande, que é o Discovery Channel. Então, estamos ainda em fases de iniciativas ainda, procurando algumas coisas. E vamos ter que processar também lá nos Estados Unidos e na representação em São Paulo. Então, vai ser um processo bem longo ainda. Para a gente concluir nossa entrevista, ainda tem um pouquinho de tempo aqui, tem mais de quase quatro minutos. Hoje eu conversei aqui com o Stanley Braga, que está envolvido aqui em Manaus com essa... O Stanley é da rede? O Stanley Braga, não, ele está afastado da rede, né? Ele está como cidadão, participando do Unidos contra a Corrupção. É um movimento que pede o compromisso de deputados federais e senadores, ou de candidatos a deputados federais e senadores, com o combate à corrupção, inclusive com o compromisso de abraçar as causas, as medidas de combate à corrupção. Aquelas medidas que foram... São 70 propostas que eles querem transformar em lei, algumas transformar em lei, claro. Interessantíssimo. E aí, o que ele disse hoje é que, se você entrar no site lá, não tem nenhum candidato do Amazonas... Eu não tinha conhecimento desse movimento. ...que assinaram o compromisso lá, porque você assina eletronicamente, é entrada no site unidoscontracorrupção.org.br. Eu até te dou esse panfleto que ele deixou aqui para você tomar conhecimento. O que você... Você tem proposta de combate à corrupção? O que você pensa desse estado de coisas que nós vivemos hoje? Olha, eu acho que a corrupção, ela já vem no Brasil culturalmente. Então, nós temos que mudar isso de forma cultural. Porque, quando nós elegemos alguém, nós elegemos alguém proveniente do povo, que é o reflexo do cidadão brasileiro. Então, nós precisamos mudar a cultura do brasileiro. Como? Nos nossos jovens, no futuro. Então, nós precisamos mudar a partir dali os reflexos, o que a corrupção pode trazer de danos ao Brasil. Começar a tratar a partir da escola, a partir do ensino mesmo fundamental, para o ensino médio. Tratar para as crianças o que é a corrupção enquanto ela prejudica a nossa vida. Então, a partir dessa mudança, nós podemos combater a corrupção a longo prazo. Porque se nós ficávamos pensando sempre a curto prazo, como já pensam hoje em dia, só em reeleger, só se reeleger, e nunca pensando daqui a 20, 15, 20, 30 anos, nós nunca vamos ter um Brasil desenvolvido por meus netos, por seus netos, por seus filhos. Então, nós temos que pensar a longo prazo. Ponto. A curto prazo, são as leis mais rígidas pra corrupção e adotar aquelas medidas que já foram propostas. Porque, de todas aquelas medidas que foram propostas de combate à corrupção, a maioria foi mexida pelos próprios deputados. Então, eu acredito que tem que entrar ali, analisar alguns critérios que podem ferir a Constituição, mas também analisar de forma mais... que favoreça a população, de acordo com o que está ali. Não mexer o mínimo. Porque se está ali, é porque a sociedade assinou a petição e está de acordo com aquilo. Quem foi eleito pra estar ali foi eleito pela sociedade. Então, nós precisamos ir de acordo com o que as pessoas estão nos pedindo, nos clamando. Se foi uma petição pública e que teve todo aquele número de assinaturas como foi, que teve aquele ato que levaram todas as assinaturas em papéis, eu não sei se você viu, Valmir, mas que deu uma amostra do que tinha de gente ali que estava apoiando essas medidas, nós vamos também fazer alguma medida a curto prazo para que se iniba essa corrupção, pelo menos nesses tempos em que nós vamos estar trabalhando para o longo prazo, que é investindo nas escolas, na educação contra a corrupção, com o ensino contra a corrupção, sempre lembrando, com panfletos, com atividades, sempre mostrando para as crianças, para os adolescentes, para os jovens adultos, o quanto a corrupção pode prejudicar um país, que é o que a gente está vivendo hoje, que é essa crise toda que nós estamos vivendo devido à corrupção, única e exclusivamente dela. Eu digo que o único problema hoje do Brasil que acaba com o Brasil é a corrupção. Nós sofremos com esse mal, mas podemos mudar. Eu acredito que o brasileiro ele é honesto em sua totalidade, mas que também ainda existe muito aquele jeitinho brasileiro que deve ser mudado. Então, a gente pode fazer isso a longo prazo, investindo nos nossos jovens, na educação das crianças e dos nossos jovens adultos. Ok. Willis Souza, nós estamos aqui passando de 30 minutos já. A gente quer devolver a palavra para você falar sobre a sua candidatura, para a gente encerrar a nossa entrevista. Tá bom. Primeiramente, eu quero agradecer novamente a oportunidade de estar aqui. Quero falar a você que nos assiste agora de que é possível mudar se nós começarmos a pensar a longo prazo. Se nós tivermos um candidato que tem uma consciência moderna do que o Amazonas e o Brasil precisam. Então, nós não podemos pensar por que um jovem e não por que não um jovem ser candidato a deputado federal. Nós sempre colocamos os mesmos, nós nunca damos alternativa, nunca mudamos as pessoas que nós colocamos e o momento é agora. Nós pedimos tanto pela mudança que nós estamos aqui fazendo uma campanha de propostas, uma campanha para as pessoas que queiram nos conhecer, que queiram saber quem nós somos, que queiram saber a verdade também quanto a minha família. eu devo isso a vocês, eu devo mostrar a vocês por que que eu sou candidato, por que que eu quero entrar na Câmara Federal. E eu tenho propostas e eu tenho alternativas para o Amazonas. Então, nós jovens devemos nos unir, devemos nos conscientizar do que que o Brasil está passando, do que que o Amazonas está passando e apresentar uma alternativa para o Amazonas de coragem e que faça a mudança necessária que nós precisamos. Então, no dia 7 de outubro eu conto com vocês votando 7070 Willis Souza, deputado federal. Ok, a gente agradece a tua presença. O Willis falou está voltando aqui porque na sexta-feira a gente tinha marcado a entrevista com ele e não deu certo porque nós tivemos um problema técnico e ele está voltando hoje na segunda-feira. A gente agradece a sua audiência e encerramos por aqui a nossa live. Muito obrigado. 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 Obrigado.